Nós queremos erguer nossas mãos agora para profetizar sobre a nossa nação brasileira. Nós sabemos que existem forças malignas que desejam sim trazer o mal para essa nação, mas o Senhor está trazendo essa profecia de vitória sobre esse país. E não sou eu que estou dizendo, é o Espírito Santo que nos fala. A cada palavra que nós dizemos, pelas vossas lágrimas, ó mãe, virgem dolorosíssima, foram derrubadas todas as forças do império infernal. Isso é verdade, isso é vitória de Deus. Eu te convido agora de erguendo as suas mãos, profetizar a vitória de Deus nesse Brasil, porque o Espírito Santo está dizendo isso, é Ele que está profetizando isso. Um sacerdote, no início da pandemia, aqui em casa, teve uma visão. Nós começávamos a rezar durante a adoração pelo Brasil, e antes de nós rezarmos pelo Brasil, Deus deu uma visão a esse sacerdote. Ele via a Virgem Maria pegando uma lança, uma lança dourada, e com essa lança ela cravava, em cima do planeta Terra, cinco serpentes malditas, representando cada um dos continentes. Mas a primeira serpente que era esmagada, por essa lança de Nossa Senhora, essa serpente estava no Brasil. O Senhor mostrava a vitória começando no Brasil. E o Senhor depois confirmou, surgindo o exército de São Miguel, milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil, adorando Jesus na Eucaristia. E detalhe, essa lança era este ostensório, que se estendia até o chão e tinha uma ponta no final. É por meio da adoração que nós estamos dando a Nossa Senhora a arma, para ela derrubar o Império Infernal. Com o Seu Filho Jesus, ela está esmagando o Império Infernal, a começar aqui nesse Brasil. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti